E rapaziada, beleza? Eu sou o Danilo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal Mundo Cão Bom rapaziada, hoje vamos trocar uma ideia sobre o que a galera tem perguntado sobre os malefícios da gente deixar um cachorro preso na corrente por muito tempo Pode parecer para alguns um assunto banal, mas a gente percebe que tem muita gente que está em contato conosco com conhecimento muito superficial, não só a respeito de ovos vagens, mas a respeito de cães de uma maneira geral E infelizmente tem muito criador vendendo filhote, dando orientações muito ruins Tanto a respeito de vacinação, quanto a respeito de vermifugação, de comportamento E isso tem preocupado bastante a gente Então a gente percebe que alguns assuntos que são bastante básicos, eles se tornam recorrentes para a gente Não sei se vocês vão estar ouvindo agora Tem uns cachorros do outro lado da rua latindo e a galera aqui em casa está tentando uivar Bom, o assunto então que a gente vai abordar hoje é cachorro preso na corrente Tem gente que não tem muito tempo, as vezes tem que prender para receber uma pessoa Ou para fazer uma faxina no lado externo da casa, uma série de coisas Dependendo da raça galera, o cachorro preso ele só acumula energia Então tem muita gente que escreve assim, ah meu cachorro fez besteira, meu cachorro fez, sei lá, uma bagunça Mordeu o que não devia, roeu, puxou e eu botei na corrente O que acontece pessoal, é que quando a gente faz isso, a gente não está corrigindo A gente não está equilibrando A gente está acumulando É como se a energia do cachorro entrasse num capacitor interno E justamente por ele não estar gastando energia Ele se torna ansioso demais E foca em algumas coisas que ele julga como possíveis para ele gastar essa energia Então se você interrompe esse comportamento e não mostra para ele o caminho certo E leva ele direto para uma punição de restrição Aquela energia só fica acumulada e ele se torna mais ansioso ainda E como eu falei naquele vídeo sobre níveis de energia Da ansiedade para o estresse é muito rápido Porque ele fica frustrado Porque ele tem uma energia acumulada Ele quer descarregar e não consegue Então ele fica ansioso Ele não consegue, ele fica frustrado E a frustração dele pode levar a uma agressividade Porque ele vai ficar descontente com o comportamento do dono Então prender na corrente, galera Às vezes acontece até aqui conosco Que é no caso de um banho Ontem, por exemplo, a gente recebeu o rapaz do gás Para trocar o nosso pujão A gente acorrenta Porque por mais que nós tenhamos consciência do comportamento dos nossos cães É importante a gente se certificar de medidas de segurança E até bom também nem todo mundo saber Que nossos cães são tão dóceis assim A Dani vive me dando bronca Porque eu acho bacana poder falar Que o meu Rottweiler é um cão equilibrado Um cão dócil Mas realmente, para a segurança da casa O cachorro pode ser uma dama Mas o ideal é que as pessoas achem que ele é perigoso Porque dessa maneira a sua casa fica desguardada Então, quando vocês tiverem que colocá-lo na corrente Que seja por motivos muito curtos Nunca por punição A punição para cachorro, galera, é o toque É uma advertência verbal É uma lateralização Não é bater Não é restringi-lo a um espaço confinado Isso só acumula O cachorro tem uma outra maneira de ser corrigido Diferente de uma criança Que você bota no cantinho do castigo E restringe ela das coisas agradáveis O cachorro é diferente Se ele fez aquilo porque ele está chamando a atenção Se eu boto ele numa corrente Eu só pioro essa situação E é importante, assim Se você, de repente, vai ter que fazer um trabalho Sei lá, tem que ir à rua Vai ficar muito tempo fora E você não se sente seguro em deixar teu cachorro solto pelo quintal Ah não, eu vou ter que acorrentá-lo Deixe uma corrente longa o suficiente Para que ele possa fazer as suas necessidades Distante do local onde ele vai ficar Porque o cachorro não faz xixi e nem cocô próximo aonde ele está Então você tem que deixar uma corrente bem longa E sem exagero Com pelo menos uns 3 a 4 metros de corrente Para que ele possa se distanciar E fazer o xixi e o cocô dele Bota em água E se for no horário de alimentação Bota em comida Mas hidratação, galera É crucial Ele tem que estar hidratado Para que ele não passe mal Realmente Mas o que eu posso falar é isso Não traz benefício nenhum Um cão acorrentado o dia inteiro Isso vai fazer com que ele fique mais ansioso E que ele comece a tomar antipatia de pessoas E isso é um assunto que a gente vai abordar em um outro vídeo Que é até uma solicitação de uma inscrita do canal Então assim Quer colocar na corrente? Coloca Tempos curtos e nunca Nunca por mau comportamento Ele não vai entender Que ele está acorrentado Se pelo menos você não advertiu Pelo menos Verbal com um toque Aí ele vai para a corrente E galera Acorrentar por advertência É por um período curto Tá? Você deu o castigo dele Você deu o toque Você advertiu Ele acorrentou Peguem o objeto Apontem para onde ele fez a besteira E digam não Passou 5 minutinhos Solta Agora Meu cachorro está correndo Meu cachorro está ruendo Não adianta Isso é uma maneira de ele extravasar a energia E você não está percebendo a sutileza do recado Por isso eu venho a falar Não tem condições de ter cachorro Galera Ou o cachorro que você quer Ele não é comportado no espaço físico que você tem a oferecer Repense Procurem uma outra raça Ou procurem um cachorro de adoção Que esse cachorro de adoção Ele sempre aprendeu E vivia confinado Então ele aceita melhor Pequenos espaços Agora Cães de serviço Cães de trabalho Cães atléticos Vai ser complicado Você manter a corrente Meramente como castigo Até porque ele não vai entender Tá bom galera? Espero que vocês tenham entendido É curto Mas é interessante o assunto Tá? Mas fica aí a nossa mensagem Castigo de cachorro É o toque Uma advertência No máximo 5 minutinhos na corrente Mais do que isso Não vai adiantar galera Pra encerrar então Fica o nosso agradecimento Mais uma vez Pra quem tá se inscrevendo Compartilhando Deixando o like pra gente Isso é muito legal Tá? Ajuda muito o canal É... Pessoal que tá participando do Instagram Brigadaço Isso foi uma ideia da Dani Parece que tá dando certo O pessoal tá gostando de ver um pouco Do dia a dia dos cães Mesmo que por fotos Brigadaço o carinho de vocês Mandar um salve aí pro pessoal Do sul do país Paraná, Curitiba Floripa Então gente Obrigado O pessoal tem pedido aí Às vezes pra mandar um recadinho Então fica aqui o meu salve Meu muito obrigado Pelo carinho de vocês E outra coisa Pra galera que tá perguntando Às vezes Mas é assim Eu tenho WhatsApp Eu acho que hoje Todo mundo tem Só que o meu WhatsApp Ele é pra uso pessoal E pode parecer loucura Mas 90% dele Eu uso com a minha esposa Tá? Então Entendam Eu não tenho como Passar pra vocês o número Porque se eu passar O pessoal vai tá procurando a gente Tá? A questão de pedir conselho E aí eu não vou conseguir atender Até porque Como eu falei Eu viajo muito a trabalho Já tô com viagem marcada agora Pra quinta-feira Eu acredito até que esse vídeo Vai ao ar na quinta Então Já não estou mais em casa E o meu celular no trabalho Por questões de segurança Ele fica lacado Então vocês acabariam Me mandando notícias Me mandando perguntas E eu não iria responder a tempo Então vocês iam começar a entender De uma maneira negativa O que não é verdade Porque quem acompanha o canal Sabe que No máximo Com 12 horas de atras Eu tô dando uma resposta Então eu entendo Tá? De qualquer forma Eu agradeço O carinho A intenção de vocês Mas eu espero que vocês entendam Também o nosso lado Eu não quero me propor A ampliar As possibilidades de comunicação Se eu não puder Atender vocês Da maneira como Até agora A gente vem conseguindo atender Tá bom? A galera que vem pedindo O material Que a gente montou Com o nosso tempo De conhecimento De vivência Com os ROGS Aquele material todo De consulta De apoio O pessoal que tá pedindo E tá dando retorno Agradecendo Dizendo que o material Tá ajudando muito A gente fica feliz Então para aqueles que quiserem É só mandar Lembrando galera Não esqueçam de mandar A foto do cachorrinho De vocês Para a gente poder botar Sempre no final Dos vídeos Assim a fila É enorme Então se vocês já mandaram Ele não apareceu Por favor Aguardem que já já O filhotão de vocês Vai estar no ar Fotos Mundo Mundo Arroba Hotmail Galera Galera Mais uma vez Muito obrigado Fiquem com Deus Até uma próxima E eu fui Tchau Mundo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho